Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E ele recebeu cara a cara com o goleiro. E ainda teve a frieza pra encobrir. Tirou onda. Messi com a bola. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Boa chance pra empatar. Gol! Na base da pressão, Caio. E do lado tático, de marcar sob pressão e forçar o erro do adversário. Varane. Kimpembe. Rousselon. Mbappé. Isaac. Antoine Griezmann. Messi puxa o ataque, o olho nele. Griezmann com ela. Defesa segura do goleiro. Atenção. Atenção. Que o dueño de uma autocaravana, Blanc, que tem uma alemanha e matrícula em par, acuda urgentemente à recepção. O City perde a posse. Lionel Messi. Griezmann. Messi. Não passa na defesa. Corta, corta bem. Vai bem, Varane. Sai pela linha lateral. Houve desvio. É arremesso. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Recebe Correa. Recupera a posse. Neymar. Bom corte. Eles vinham com perigo. Messi recebe. Sérgio Busquets. Messi. Pra fora. Tentou bater colocado. Mandou por cima, Caio. E essa bola passou muito perto. Faltou muito pouco. Fica no meio do caminho do passe do Hazard. Jérôme Roussillon. Jérôme Roussillon. Vamos ter arremesso. Sérgio Busquets. Retal a posse da bola. Neymar. Golão pro Willian. Golaço. De Cavadinha. Joga a luz. A goleira. Vamos dar uma olhada nesse replay. Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E ele chegou na cara do gol. Aí foi só dar um toquinho de Cavadinha. Pra fazer um golaço. O Rockets perde a bola. Kimpembe. Varane. Isaac. Hussein Awar. Kimpembe. Roussillon. Abre o jogo com Neymar. Perdeu a bola. Messi. Messi recebe. Entrega a bola. Passe ruim. Griezmann. Griezmann bateu. Pega na defesa. Defende o Black. Sérgio Busquets. Que chance do Griezmann. Corta a zaga. O ataque era bom. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Vem ganhando o campo, Neymar. Mbappé. Gol! De quem segue atacando. Ampliam a diferença pra dois gols. Marcado o apostro. O árbitro encerra o primeiro tempo. Três a um. Um jogaço até aqui. Tem toda a segunda etapa ainda. Caiu o craque Griezmann. Hoje tá fazendo uma partida a quem do que pode. Teste a um joga. Teste a um. Vamos lá. O Rocket está perdendo. O apita ao árbitro, recomeça o jogo. E a bola saiu pela linha lateral. Messi, dá a bola de graça. Passe em profundidade. Olha isso, olha o gol. Gol! Mais um! A vantagem só aumenta. Que show! O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí a defesa pagou por dar espaço para um jogador do nível do Neymar chutar. Finalização precisa. Sem chance para o goleiro. E o árbitro deu a falta. Ângel Correa. James Bardi com ela. Defesa segura do goleiro. Sérgio Busquets. E o árbitro apita a falta. Carrinho imprudente no mínimo. William Carvalho. Linda enfiada de bola. Pegou. Olha o rebote. Estava difícil. Acerta o tempo do carrinho e corta. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Dá o bote. Toma a bola. Bola atrás. Não pode perder. Embapê recebe. Bola por cima. Bom visão. Vai para fora. Que chance é essa, Caio? Estava cara a cara. Faltou um pouco mais de tranquilidade na hora de concluir. Saúl. Vardy. Saúl. Ótima enfiada de bola. Defende o Black. Rousselon. Afasta, tira dali. A avenida aberta para ele, pelo lado. Manda. De cavadinha. Arrepia. Por muito pouco não sai esse gol, Caio. É isso, Vilani. O goleiro já estava batido. Cortou a zaga. Sensacional. Neymar enfiou. Corta a defesa na área. Saúl. Corta, corta bem. Vai bem, Varane. A bola saiu. É arremesso. J.B. Vardy. Enfiou. Bola rápida. Bola enfiada. Chegou. Se fecha. Tem perigo ainda. Pega o goleiro. Vem agora. Desarmou no último instante. Ele ia chutar. Acaba o perigo. Preferiu a bola curtinha. Varane. Auá. William Carvalho. Olha isso. Olha o gol. Gol. Gol de quem não tira o pé. Segue acelerando. O placar fica mais elástico. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Corta, Kimpembe. Aparece bem. Estava ligado. Rapaz, atenção. O goleiro erra. Vem perigo. Gol. Já está muito tarde. É verdade. Partida decidida. Pelo menos um gol para honrar a camisa. Para que não se diga. Com o 18, Saúl Miguez. Kimpembe. Isaac. Cochilou. Cachimbo caiu. City perdeu a bola. James Bardi com ela. Combate limpo na bola. A bola sai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Kimpembe. Auá. Mbappé. Neymar. Dá para alçar a bola na área. Dele, 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 dele. Hat-trick na conta dele. Ele está impossível. Ele está impossível. Fantagem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Bardi. Está aí. O apito final para comemorar a vitória em casa. Basta! B- Tchau, tchau.